Feiras e Negócios. Um oferecimento, Iaskawa, soluções robotizadas inteligentes. Projeto Inspirar, ventiladores pulmonares para salvar vidas. Saiba mais em projetoispirar.com.br Nós estamos aqui com Flávio Carreira, que é diretor da Cava Segurança, uma empresa da área de segurança. E que ninguém é melhor do que ele para nos contar sobre um evento que aconteceu no Rio Grande do Sul, quando uma pessoa foi agredida e chegou a óbito. Se porventura uma pessoa for agredida dentro da sua atividade no dia a dia, ele não pode responder com essa história da lei do Newton, que a toda ação é igual a uma reação, igual ao contrário. Essa é uma lei que tem que ser abolida das empresas de segurança. Estou errado no que estou te colocando? Não, não. Você não está errado. E do que ocorreu no Rio Grande do Sul, é uma rede de supermercados que não tem só aquela loja. Tem aquela loja naquele bairro, tem outra loja num outro bairro, tem uma outra loja num outro estado. Ou seja, cada local, cada PDV, no caso deles, tem uma característica diferente, seja com colaboradores, seja com visitante, com perfil de visitante. O mais importante nessa história, por exemplo, se você ganha um posto de 10 vigilantes, não é simplesmente colocar o vigilante lá. Você tem que entender o que o cliente quer. Isso aqui eu não estou fazendo uma promoção nossa, não, mas é o que deve acontecer. Nem sempre isso acontece, isso é óbvio, porque você lida com serviço, serviço é pericível, você só sabe se ele funciona depois que ele é realizado. Mas você tem que entender o que o teu cliente quer, qual é a característica da loja que você vai implementar, para que você coloque, na medida do possível, colocar os profissionais mais adequados para aquele local. A mesma coisa em feira. Você tem uma feira de uma característica A, B ou C. E um promotor, por exemplo, voltando para o nosso mercado, um promotor, por exemplo, ele tem 10 feiras, cada uma com uma característica diferente. Você entendeu? Então, assim, você tem que entender o que é o produto que você vai atuar, no caso, o cliente, no caso, o local, para que você, na medida do possível, coloque pessoas e funcionários adequados com aquela demanda. Mas o mais importante dessa história aí é a certificação. Exige a certificação da Polícia Federal. O que tem hoje de empresa clandestina e o que tem hoje de... Se intitula empresa de segurança e que tem alguns clientes que pegam o certificado de empresa de segurança de outras empresas, alugam o certificado, é uma temeridade um troço desse, entendeu? Porque são seguranças de... São empresas que estão no seu celular. E, assim, não é. Cadê essas... Onde é que estão essas empresas, né? E o mais, no caso, procure saber quem são o contingente a ser colocado, né? Convide, faça o treinamento, tanto na sua empresa, quanto também na empresa do tomador. Isso é de fundamental importância. Então, assim, entender para atender, para encantar, é lógico que, entre a teoria e a prática, você tem um hiato gigantesco nisso que está nessa forma. Mas é possível, sim, minimizar. Segurança não é ostensivo. Segurança tem que atuar de uma forma de prevenir acontecimentos. É isso aí. Flavinho, muitíssimo obrigado. Foi muito esclarecedor a sua colocação. Eu acho que isso é importantíssimo, principalmente para o nosso setor. Como você mesmo disse, estão muitos segmentos, muitos perfis diferenciados quando você fala de feiras. Te agradeço muito e coloco o Feiras Negócios à tua disposição. Tá bom? Eu que agradeço, Cacá. Forte abraço a todos aí. E a gente continua. Música 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 Música